Olá pessoal do youtube tudo beleza começando mais um vídeo aqui no canal e galera sempre tem aquelas mensagens assim que quando você tá tocando ideia com uma pessoa no whatsapp você sabe que quando a pessoa começa a mandar hum ok legal bom sim não sabe essas respostas curta já sabe que não tá fim de pauta e da onde tipo você tá mal animado querendo conversar com a pessoa aí a pessoa fala hum legal bacana gostei porra se você não tá a fim de falar para o céu não tô a fim de falar não tô a fim de bater palco com você desculpa não tô aqui quanto basta você falar isso não precisa ficar fazendo hum bacana legal 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 sabe às vezes você encontra uma coisa tão interessante aí papapá você sabia não sei o que papapá papapá a pessoa hum tipo a pessoa não tem criatividade para conversar essa pequena hum bacana legal puta que pariu meu porra fala alguma coisa sabe se você tem que cara você tem que fazer alguma coisa tem que fazer uma pergunta que ela não fica só sim não tipo a você já foi na praia não sim sabe aí tem que evitar esse tipo de pergunta ele perguntar tipo assim aqui tipo de de filme você gosta aí não tem como não tem como lógico não tem como ela falar assim ou não vai falar essa é um terror não sei o que tal e tal cara você tem que evitar esse tipo de pergunta só fica assim e não sim não sim não pelo amor de deus e galera às vezes dá raiva mesmo às vezes às vezes a pessoa você tá lá beleza você escreve uma mensagem e aí você tá esperando a mensagem da pessoa no azar aí a pessoa fica meia hora ali digitando digita 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 você olha tá digitando beleza olha cinco minutos depois tá digitando ainda porra vai escrever a bíblia agora né vai escrever o diário escrever um diário aqui pelo amor de deus já faz meia hora que eu tô esperando a mensagem e a pessoa ainda tá digitando incrível isso é incrível aí a pessoa só manda um negócio assim aí aí você continua que aquele seriado aí você fica meio tá aqui pariu você ficou meia hora para digitar isso foi eu pensei que você escreveu um puta de um texto cara eu ia ia escrever tipo uns 10 mandamentos assim para mim e sabe eu não entendi isso sabe pô a pessoa ficou digitando 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 eu falei cacete eu não entendi isso mesmo ela vai mandar um texto do tamanho do rio nilo aí tá né só que ela mandou as vezes a pessoa digita tanto essa manda assim bom dia ai velho que ódio ou as vezes as vezes a pessoa manda um áudio de cinco minutos falando a vida inteira dela tipo ah não sei o que tal às vezes porra às vezes manda um áudio de cinco segundos falar oi bom dia oi tudo bem não sei o que eu falei pô se você quer conversar mande o áudio outra outra coisa que eu lembrei agora gente é aquele tipo de áudio que a pessoa põe tudo picotado ela fala ah você viu aquele filme no cinema é a múmia isso aqui tá feio dia dez de janeiro de dois mil e dezoito tipo ela manda cinco áudio falando isso ela podia mandar em um sabe porra meu se você quer mandar uma mensagem de áudio coisinha linda você manda de uma vez não manda picotar e porra você fica tuc 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 meu manda de uma vez a mensagem pronto e não e não e tem que saber usar o aplicativo também sabe não adianta você tem o whatsapp não saber usar o whatsapp pelo amor de deus sabe é entenda o mecanismo da coisa pelo amor de deus e é isso daí galera isso daí foi o vídeo de hoje espero que tenham gostado deixa o seu like se inscreva no canal e compartilha nas redes sociais se você não é inscrito beleza e me siga nas redes sociais também beleza até mais falou e tchau galera tamo junto e aí e aí e aí e aí e aí